eu tinha eu tinha mais de três quilos de prata eu sempre gostava sempre gostava de joias de prata eu tinha um pouco de ouro e eu tinha mas não sei em vários tempos eu às vezes vendia às vezes comprava mais mais de três quilos de prata eu tinha vários conjuntos várias roupas de cama tudo novinho várias coisinhas na minha casa que claro que eu com o tempo eu devia vender eu vendi minhas joias ouro primeiro porque eu nunca gostava de ouro depois prata meus conjuntos de cama com o tempo eu mesma usei em Cabo Verde quando morava mas eu tinha algumas coisas tinha algumas coisas tinha uma casa e tinha alguns imóveis umas coisinhas e eu vendi minha casa com preço muito mais muito mais barato que foi mas eu vendi né eu vendi muita coisa minha e fiquei na miséria mas você imagina outra situação se fosse um eu estava vivendo na Ucrânia e Rússia invadiu roubou minhas joias roubou minhas coisas roubou dinheiro que eu tinha destruiu minha casa ocupou seria pior eu fiquei pode ser zero mas pelo menos eu consegui viver com o dinheiro que eu tinha da minha casa eu pelo menos tentei recomeçar minha vida sim perdi muita coisa não deu certo mas imagina três e tal quilos de prata em joias um pouquinho de ouro para a Rússia essas pessoas que moram aqui falam que os russos roubam tudo né grande Rússia o povo com grande cultura roubam até roupas usadas imagina joias imagina eu sou pessoa que gosta eu sou meu estilo imagina três quilos de joias para a Rússia bom né outras coisas algumas pessoas têm dinheiro roubaram eu nunca tinha muito dinheiro mas sempre um pouquinho imagina destruiu 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 minha casa eu pelo menos sabia que vai ser em 2019 eu sabia eu sabia por isso eu salvei eu salvei algumas minhas coisas mas as pessoas falam aqui que roubam tudo eu falo muito com as pessoas do abrigo especialmente gostam muito com as pessoas do abrigo especialmente gostam muito roubar joias ouro prata etc 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 gostam muito coisas na embalagem especialmente celular notebook até usado até usado mas se novo por isso se alguém me chamava de louca eu pelo menos consegui a salvar a salvar minhas coisas sim quase tudo vendi algumas coisas algumas coisas dei de presente deixei em Cabo Verde algumas peças mas pelo menos consegui salvar minhas joias minhas coisas eu fazia coleção das roupas de cama eu vendi quase tudo o que sobrou eu dei de presente para as minhas amigas no Mindelo mas pelo menos eu dei de presente para as pessoas boas do que russo encontrou um roupa de cama usar Rússia grande Rússia mais respeito e xenofobia criticar Rússia aqui fala com as pessoas essas pessoas se culpando que acreditaram muitas dessas pessoas tratou Rússia como melhor amigo não acreditavam e russos roubaram né casas aqui muita gente do sul da Ucrânia grande Rússia eles roubaram até roupa íntima tem várias histórias na internet mas ouvir isso aqui das pessoas vivas e o que mais triste ver as pessoas defendendo Rússia mas nem todo mundo na Rússia apenas 3 milhões de soldados apenas milhões de mães filhas esposas apenas noventa e tal por cento que vota em Putin é assim e por isso muita gente muita gente muita gente me odeia eu não devia vender tudo eu devia arrumar mais um trabalho trabalhar e melhor ter dinheiro em cash dinheiro vivo 2, 3 mil euros para o russo roubar grande Rússia e agora ver essas Rússias com 10 milhões de seguidores no Brasil então o que é o Brasil? o Brasil apoia a Rússia claro eu não vou ser positiva aqui vocês não vão encontrar coisas positivas aqui vocês vão encontrar verdade essas pessoas não vão dizer essas pessoas no asilo são zombi uma mulher falou que roubaram 2 cordões de ouro que custa mais de 10 mil euros 2 coleculares roubaram 3 mil euros destruíram casa dela eles assim estão quietinhos falando russo mesmo sabendo que a Rússia é inimigo mas eles já não podem de outra forma eles não falam outra língua eles não falam eles não sabem outra informação eles são zombi muita gente zombi e eu pelo menos sim eu vendi minha casa não sei de quanto de 15, 20, 25% mas eu pelo menos todos esses anos eu morava em Cabo Verde eu tinha vida boa e outros não invadiram na casa roubaram tudo e casa destruída pronto beleza tem muitos prisioneiros que a Rússia coloca lá no campo para trabalhar para a Rússia na agricultura escravos escravos modernos mas o mundo tolera a Rússia Rússia bonita Rússia bonita no Youtube Rússia matou mais de um milhão de ucranianos sacrificou para isso milhares dos seus próprios soldados Rússia é um regime totalitar que vai matar mais milhares de pessoas milhares de pessoas na rua que milhares de refugiados mas tem muito muita gente que gosta da Rússia quem gosta merece merece conhecer Rússia de perto eu hoje fiquei feliz hoje fiquei feliz sim eu vendi minhas joias para sobreviver durante todos esses cinco anos eu vendi minhas coisas para comprar comida mas eu sobrevivi estranho quando alguém me chama de preguiçosa eu estou lutando para viver para fugir de guerra trabalhadora é quem? quem fica na Ucrânia junta dinheiro e coloca para o russo roubar é interessante como as pessoas tem muita gente cruel vai você viver sob controle da Rússia eu estou no asilo porque a Alemanha nos trata muito bem Alemanha e outros países ocidentais estão a defender democracia o que eu queria muita gente fala o que eu queria porque eu estou reclamando de tudo sabem o que eu queria? eu queria viver na minha casa com minhas coisas com meus amigos vivos no país livre sem Rússia chantagear eu vou bombardear a Ucrânia se vocês vão assinar alguma coisa com a Europa como Rússia chantageava em 2017 quando a Ucrânia assinou Visa Free com Unha Europeia que permitia as pessoas viajar para a Europa Rússia queria nos manter dentro prisioneiros eu queria viver na minha casa com minhas coisas com meus amigos vivos no país livre se eu quero ir para o Brasil eu vou para o Brasil se eu quero ir para o Cabo Verde eu quero ir para o Cabo Verde se eu quero ir para não sei para onde para Polonia, Portugal, Alemanha isso que eu queria ter vida digna como nos países livres isso Rússia ameaçava colocava seus espiões comprava empresas escolas, universidades televisão, internet não funcionam por isso Rússia está com eu apenas queria viver na minha casa na cidade onde eu construí a minha própria casa mas ser livre casar com quem eu quero ter filhos com quem eu quero trabalhar com quem eu quero sabe quando eu trabalhei online na empresa italiana os forças pro-russos lá os políticos pro-russos votaram em lei quem trabalha com estrangeiros paga mais imposto quem trabalha com Rússia paga menos isso tudo foi essas leis foram apoiados pela Rússia a Rússia implantava seus políticos usava muito como se chama quando umas empresas ou o governo estrangeiro apoia políticos eu esqueci essa palavra essa palavra é igual em ucraniano em português em inglês eu esqueci eu esqueci quando alguém uma empresa alguém investindo em políticos isso Rússia fazia para colocar mais leis para russos eu não queria ser escrava da Rússia eles tiraram meu país minha casa meus amigos como era antes como minha mãe ela nasceu na Ucrânia mas filha das pessoas do outro país no caso minha mãe tem origem judeia e polaca discriminação eu já meu pai também estrangeiro mas discriminação viver como na cadeia e Olga do Brasil e outras russinhas bonitinhas do YouTube não mostram essa realidade bonita Rússia boa 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 Rússia 600 mil próprios soldados sacrificaram para escravizar a Ucrânia eu 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 sou magoada sim pode ser porque eu morava e moro anos junto com essa dor com essa agressão pode ser por isso porque eu fui invadida e tentaram minha escravizar escravizar minha família e meus amigos um rapaz negro patriota da Ucrânia fala fala ucraniano macaco negro maldito outro que fala russo olhem mas a Rússia é um país para todos nós não temos racismo mas racismo começa quando você nega falar russo e quando você é contra regime fui com meus dois amigos um era negro e outro negro da Ucrânia um falava ucraniano e francês porque seu pai de Congo era discriminado é assim que funciona outro que falava russo era para mostrar para todo mundo e por isso o que eu quero muita gente pergunta Joana você reclamando de tudo o que eu quero eu quero viver na minha casa com meus amigos vivos com saúde e com liberdade mas Rússia não deixa essa liberdade Rússia quer nos escravizar roubar tudo que é nosso e depois nos dar quarto de 14 metros e falar mas Rússia deu Rússia destruiu tudo mas te deu um quarto boa Rússia é assim que funciona é assim que funciona amiguinhos por isso eu agora fico sem nada mas eu fiquei feliz que eu vendi minhas propriedades eu dei de presente mas Rússia roubou nada de mim é claro que Rússia não queria me matar Rússia queria me escravizar e me obrigar trabalhar eu falo português porque eu não não posso propagar trabalhar na propaganda mas uma menina emagreceu um pouquinho e ser mais uma Olga do Brasil fofinha falar coisas boas da Rússia meus queridos Rússia é um país maravilhoso claro que é verdade feia esse meu estado psicológico agora que eu tô precisando